Vamos lá. Termo de depoimento número 13, que presta Marcelo Bahia Odebrecht, aqui presente, e acompanhado de seus defensores, Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se pode confirmar que estes são os teus defensores. E se eu te estava aqui de forma espontânea para prestar esse depoimento e colaborar com o Ministério Público na forma do acordo celebrado com base na Lei nº 2850, de 2013. E ainda se tu está ciente de que os efeitos da colaboração dependem do conteúdo dos teus depoimentos e dos meios de prova que vieres a alcançar no futuro. Esse é um defensor do que eu fiz com o prêmio. Pois não. Então, Marcelo, eu queria, por favor, que tu esclarecesse quanto ao conteúdo do anexo número 5, cujo título é Criação da Subconta Amigo. Provisionamento de R$ 35 milhões para gastos e despesas para o ex-presidente Lula. Negociação intermediada por Antônio Palocci. Em meados de 2010, do valor que eu tinha negociado com o Palocci, que seria meu apoio até 2010, tinha um saldo de aproximadamente R$ 40 milhões, além do saldo que era do Guido, de R$ 50 milhões. Nesse saldo de Palocci, lembra que eu via sempre como uma conta com o governo federal e uma conta com o PT, não era uma conta do Lula. E aí, automaticamente, virando o governo, isso passava a ser uma demanda do governo federal e do PT que se ter afetado por Dilma. Então, em alinhamento com o Palocci, a gente conversou e disse vai haver demandas, tem a questão do Instituto Lula, do apoio aos institutos, vai vir demandas e essa demanda que vai vir, eu vou descontar dessa conta que eu tenho com vocês. A gente não vai dar um valor adicional, porque, na verdade, eu entendia o Instituto Lula como parte do projeto político do PT. Então, é parte do projeto político, eu não vou criar um valor adicional. Então, para o nosso controle, nós chegando e provisionamos, então, R$ 35 milhões desse saldo exatamente na conta mesmo, que seria, na época, eu nunca conversei com ele que era para necessidades pessoais do Lula, mas, na época, era para o projeto político do Lula, Instituto Lula, seja lá o que for. Qualquer demanda que viesse de Lula estaria englobado nesses R$ 35 milhões. Desculpa te interromper. Como é que vocês chegaram nesse valor? Por que R$ 35 milhões? Era o valor mais ou menos que tinha. Ou seja, deixou alguma coisa para gastar ainda para a campanha. Exatamente, eu não me lembro o porquê. Chegou o valor de R$ 35 milhões, tinha um valor aproximado de R$ 40 milhões. Então, é, e, esse valor, o que é que ele, a ideia inicial, nossa, que eu tinha combinado com ele na época, é o seguinte, quanto mais cedo a gente puder doar esse valor e vocês administram. Eu não tinha nenhum problema, na época, até, em doar. Aparecia, tinha aquele desgaste inicial. E essa era a ideia que eu acho que tinha o Palocci, na época era o Paulo Acamoto, que as empresas, no final do governo Lula, fizessem uma doação de cada 10, 20, 30 milhões que fosse e mantivesse o Lula. O problema é que eles sempre se mostraram complicado de oficializar o que recebiam. Então, eles não queriam aparecer o que tinham recebido. E, esse negócio de doação, acabou não ocorrendo. E, aí, vinham os pedidos picadinhos. E, eu já tinha provisionado de R$ 35 milhões. Então, a partir do momento que eu provisionei R$ 35 milhões, eu falei, qualquer pedido que venha, vai sair desses R$ 35 milhões. Então, foi isso. Como é que eu tenho certeza, porque que eu digo que esse assunto era para a Lula, além do que Palocci me dizia? Porque, lembra, eu nunca conversei com o Lula sobre essa questão. Obviamente que tudo isso aqui, eu informava a meu pai. Também não sei informar como meu pai falava com o Lula. Agora, qual é a certeza que eu tenho que esse valor, por algumas questões. Primeiro, alguns pagamentos do Brânio, ele pedia para bater do saldo amigo. Então, a dinâmica da planeta italiana mostra, por exemplo, é só acompanhar a planeta italiana, que o programa B3, B4 e B5, que foi o Brânio, os valores B4 e B5 foram abatidos do saldo. Quer dizer, saia o uso e foi abatido do saldo amigo e não do saldo italiano. E, mas isso era dito por Palocci. Por outro lado, teve uma doação ao Instituto 2014, de R$ 4 milhões, que foi abatido também do saldo. Então, essa sim, é uma prova que eu tenho de que esse assunto foi para o Instituto, porque foi abatido do saldo amigo. Além disso, teve um acontecimento importante que foi o seguinte, quando chegou perto da eleição de 2010, eu tinha a preocupação do seguinte, lembro que meu contato era com o Palocci. Eu não sabia a que ponto o Lula conhecia toda essa nossa dinâmica. Na campanha de 2010, nós íamos aparecer doando relativamente pouco, porque lembre que desde 2008, eu vinha fazendo pagamentos a pedir de Palocci, que seriam abatidos, então, do valor que eu doaria em 2010. Então, a preocupação que eu tinha era que o Lula soubesse, olha, eu não estou doando só o que está aparecendo, para depois ele não vir cobrar mais. Então, eu pedi ao meu pai para avisar o seguinte, meu pai, avisa ao presidente Lula, que a gente está doando com a campanha da Dilma, isso, mas na verdade, desde 2008, nós doamos, já efetivamos, aí na época eu falei para ele, 200 milhões de reais, 100 milhões de reais, que eu fechei com o Palocci, e aí eu estimei que 100 milhões de reais foram fechados pelos meus executivos com os candidatos do PT, eu fiz uma estimativa. E eu disse a meu pai, meu pai, avisa a ele, então, que a gente já doou 200, 100 ali com o Palocci, 100 meus executivos. E aí Palocci veio para mim, por isso que é uma maneira de eu saber que o Lula sabia, porque o Palocci veio para mim e disse, ó, meu Marcelo, ele não teria como saber disso, se não se tivesse escutado de Lula. Ele veio para mim e falou, Marcelo, seu pai falou para Lula que vocês já acertaram 300, 100 seus executivos e 200 nossos. Aí eu falei, peraí, peraí, foi 200, o que incluiu 100. Tanto é isso que eu tenho uma nota lá, que eu pedi para meu pai, aí ele falou assim, então pede para seu pai esclarecer com Lula. Tanto que eu tenho a nota, emite PR, 200 inclui 100, não 300. Então eu pedi para meu pai esclarecer. Na prática, eu não sei se o Palocci estava jogando, veio para colher maduro, para tentar arrancar mais 100, mas na prática, esse assunto ficou assim, pô Marcelo, gerou um desconforto, porque o seu pai falou para Lula que foi 300, falou para Lula que foi 300, foi 200. Aí fica aquela conversa, nova história, depois de idas e vidas, ele deixou de encher no assunto. Mas, para mim, isso foi uma referência de que Lula conhecia esse assunto. Eu nunca conversei com Lula especificamente sobre essa conta, mas essa menção de Palocci, desse tema que meu pai conversou com Lula, para mim é uma sinalização de que ele conhecia. Entendeu? Essa, inclusive, um ponto importante é o seguinte, quando eu estabeleci esses 35 milhões, minha intenção era que tudo que a gente gastasse e fosse pedido de Lula, saísse dos 35 milhões. Só que nós não, internamente, as coisas não funcionam bem assim. Então, eu sei que, por alguma razão, meu pai e eu, Alexandrino, quando atendiam pedidos do Lula, eles não avisavam que era para descontar para o interesse. Então, eu não tinha direito de descontar, porque, em tese, o que eu queria transmitir, quando o Lula fizesse pedido a vocês, vocês digam que vai descontar aquele valor de Marcelo. Só que eles não diziam. Então, na verdade, eu sabia que outros valores eram pagos e não eram batidos daqui. Então, a gente pagava, entre aspas, duas vezes. E quando eu tinha conhecimento, fazia o desconto? Não, porque, na maneira que funcionava, eu tinha que ter tido, era Palocci que tinha que ter medido. Se Lula combinava diretamente com o Alexandrino, meu pai, o Palocci não assumia isso. E o Alexandrino e o seu pai eram as pessoas que conversavam mais próximas do Lula. É. Então, na verdade, meu pai, Alexandrino, nunca se utilizaram desse provisionamento. Aham. Então, o que eles acertavam não era descontado desse provisionamento. Tá. Certo. Houve um pagamento, um valor, de 12 milhões, que foi destinado à aquisição de um terreno. Pode explicar um pouquinho mais essa situação? Foi. Esse foi um dos pagamentos que saiu da conta aliana. em um... Eu menciono isso no anexo específico. Eu tenho um anexo específico sobre isso. Mas esse foi um dos... É que saiu um débito e depois um crédito. E teve algum outro pagamento que não foi autorizado e que não entrou na conta? Olha, é... que eu... 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 teve alguns pagamentos que eu depois... eu nunca me envolvi, não conheço detalhes, mas eu sei que depois eu fiquei sabendo, teve a reforma do sítio lá, teve pagamentos de palestra que... na verdade, eu acho que no caso das palestras acabaram sendo assumidas pelos diretores dos países, mais... teve pagamentos de aviões, de viagens, entendeu? Mas isso eu não sei precisar, porque eu não acompanhava e não foi abatido da minha conta. Mas eu sei que depois teve esse tipo de pagamento, basicamente palestras, viagens de aviões e essa questão da reforma do sítio. Mas nenhum desses foi abatido dessa conta. Tá, eu... Marcelo, só um aspecto aqui, quando tu esclarecesse a questão de como tu ficou... teve certeza que o Lula sabia dessa questão toda, tu conversaste com quem? Palocci, lembra que eu conversei com o Palocci, na verdade é o seguinte, eu conversei com o meu pai para passar uma informação com a Lula. Certo. E aí, o Palocci trouxe essa informação truncada. E ele não teria como saber essa informação se não fosse... Como o Palocci não falou sobre esse assunto com o meu pai, ele tinha que ter conversado com o Lula. Tá. E chegasse a conversar também com o Paulo Okamoto e o Bunlayer... Não, aí foi só a questão... Assim, quando veio a questão do pedido para o prédio, eu mencionei aos dois... É que, na verdade, eu não me recordo exatamente... Eu sei que o assunto do prédio foi trazido para um dos dois e depois eu conversei com os dois em momentos distintos. Certo. Mas eu mencionei que eu precisava aprovação do Palocci porque eu tinha provisionado o valor com o Palocci para atender o Lula e que, portanto, eu... Tudo bem, se o Palocci acordasse. Então, quando eles vieram me pedir, veja que eles vieram me pedir um valor de 10 milhões para pagar o terreno. Eu disse, ó, se Palocci concordar que eu tinha o provisionamento que eu tenho com ele, não tem nenhum problema. Então, agora, eu não disse para eles qual era o tamanho do provisionamento, eu apenas disse para eles que eu tinha o provisionamento e que esse valor seria abatido. então, eu nem negociei ou questionei com eles o valor dele que eu tivesse autorização de Palocci. Por isso, alguma questão? Eu vou por encerrado e ter um depoimento número 13. Obrigado.